Troll! Contra Chyna! Foi você que pediu. Pelo martelo da perdição. Pelo martelo da perdição. Graças! Mãe e mais! Sou tolo! Eu rejeitaria o litro! Quando a terra se move, impérios suprimem. Pelo flagelo! Ola! 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 Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?